Bom dia, bom dia, bom dia meus amigos e minhas amigas que assistem aí coisas boas e bonitas do nosso Ceará E as chuvas aqui no nosso Ceará já começou diretamente aqui de Aquiraz, rapaziada, olha que coisa mais linda E a chuva começou meus amigos Olha que delícia, que coisa mais linda, que coisa mais gostosa E a chuva começou, isso aqui é motivo de muita alegria para nós aqui, rapaziada, porque estava muito quente O clima aqui estava quente demais, rapaziada, mas agora olha aí, que maravilha, que coisa abençoada, olha Ô beleza, isso é bom demais dar conta, rapaziada Que eu via caindo da biqueira É coisa linda, coisa linda Valeu meus amigos, até o próximo vídeo